Tá bom. Bom dia a todos. Meu nome é Leandro Velasco, eu sou otorrinolaringologista. Hoje eu sou preceptor da residência médica no CRER, aqui em Goiânia. Primeiramente, eu queria agradecer à comissão educadora por esse curso de educação continuada do CREMEGO. Eu acho que é um curso bastante importante, principalmente por médico que atende nos pontos de socorro. E, em especial, quero agradecer ao doutor Dorival, que me convidou, o doutor Dorival Bueno, que me convidou para fazer parte desse curso. E eu vou ministrar hoje a aula sobre epistache, que é um tema bastante importante no dia a dia do otorrino e do médico que trabalha no serviço de urgência. Então, eu vou compartilhar minha tela agora e falar um pouco para vocês sobre epistache voltado para o médico generalista que trabalha no pronto atendimento. Bom, então, a epistache é bastante comum no nosso dia a dia e no dia a dia do plantonista, né? Do médico que está no fronte ali, que é o primeiro a atender esses pacientes muitas vezes, né? Então, assim, antes de começar, é importante a gente saber um pouco de definição, né? Porque nem todo sangramento que sai pelo nariz é um sangramento originado do nariz. Então, a gente define como hemorragia nasal qualquer sangramento que exterioriza pelas fostas nasais, independente da sua origem. Já a epistache é quando o sangramento tem origem na mucosa das fostas nasais, que é bem diferente. Então, é bem importante quando você avalia esse paciente no primeiro atendimento ali, você diferenciar esses dois tipos de situação. O sangramento está vindo do nariz ou esse sangramento está passando pelo nariz? É diferente, a conduta vai ser diferente, o tratamento vai ser diferente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você avalia esse paciente é fazer essas duas diferenciações. Então, a epistache é um desafio muito grande para o médico generalista que atende no pronto-socorro e para o otorrino também, que temos casos bastante graves, que às vezes a gente precisa levar para o centro cirúrgico e às vezes são casos com risco iminente de morte. A grande vantagem é que a grande maioria dos casos são leves e autolimitados, né? Casos graves acontecem, mas são a minoria dos casos, mas quando acontecem tem uma significativa morbidade e até uma razoável mortalidade. É uma condição frequente nas emergências, um a cada 200 visitas ao departamento de emergência é por conta de epistache. A prevalência de epistache ao longo da vida é 60% da população vai ter pelo menos um episódio de epistache durante o longo da sua vida, mas apenas 6% vai buscar atendimento médico por conta disso. A distribuição bimodal, ou seja, ela é mais comum entre o segundo e o décimo ano de vida e após os 50 anos, de 50 a 80 anos. O pico de incidência é geralmente maior de 70 anos e esses pacientes maiores de 70 anos têm 3 vezes mais propensão de procurar atendimento médico por conta de sangramento nasal. Quase um terço das famílias tem um membro que tem epistache recorrente, geralmente de crianças. Eles são mais comuns na infância e 3 a 4, 3 em cada 4 crianças, pelo menos uma vai ter um episódio de epistache. Por que o nariz sangra tanto? O nariz é uma região bastante vascularizada. Para você ter ideia, existe várias anastomose na cavidade nasal, principalmente no septo, que são fornecidos por ramos da carótida interna e da carótida externa. E geralmente são ramos bastante calibrosos que, quando fazem o nariz sangrar, sangra com volume absurdo. E às vezes isso assusta muito o paciente e os médicos não são acostumados com esse tipo de sangramento. Nós temos a carótida interna, que vai dar a emissão da artéria oftalmica, que vai passar por cima da órbita e lateral, a imedial, a órbita, e vai emitir, a artéria oftalmica vai emitir dois ramos, a artéria etimoidal posterior e a artéria etimoidal anterior, que vai irrigar a parte lateral e septal do nariz. Principalmente a artéria etimoidal anterior, que irriga a parte mais anterior. Já a carótida externa, ela vai dar dois ramos principais, que é a artéria facial, que vai dar a ramo à artéria labial superior, e a artéria maxilar, que é uma artéria que passa posterior ao seio maxilar, que é uma artéria bastante calibrosa, que vai dar a esfenofalatina, e a esfenofalatina vai dar seus outros ramos. Então, essa parte aqui é bem importante vocês entenderem, porque isso aqui ajuda muito no tratamento. Tanto os ramos da carótida interna, quanto a artéria etimoidal anterior e superior, que sai no teto do nariz, como da carótida externa, principalmente da esfenofalatina, que sai na região posterior do nariz, elas vão emitir ramos, esses ramos vão criar uma anastomose aqui na parte anterior do septo, nessa região aqui, que vai chamar de plexo de quiseubá, que é a área de little, que é uma região bastante vascularizada, onde nós vamos ter ramos, tanto da artéria carótida interna, como da artéria carótida externa. Essa região, a área de little, onde forma esse complexo de quiseubá, fica bem no septo anterior, é o local mais comum de sangramento. Isso eu quero que vocês prestem bem atenção, porque esse aqui eu vou usar durante toda a aula, porque isso vai ser importante no tratamento. Como que é classificada a Zepstach? Ela pode ser anterior ou posterior, a depender da fonte anatômica do sangramento. Se ela sangra anterior, aqui nessa região do plexo, ela é considerada como sangramento anterior, quando vem de vasos posteriores ou vasos mais calibrosos aqui dessa região da esfenofalatina, ela é chamada de posterior. A grande maioria das epistaches são epistaches anteriores, ou seja, epistaches dessa região, do plexo de quiseubá, 80% a 90% é dessa região, da área de little. Geralmente são sangramentos menos volumosos, os vasos, apesar de ter bastante vasos, eles são vasos menos calibrosos, né? E, assim, é mais fácil de você controlar esse tipo de sangramento, né? Porque, às vezes, só uma compressão dessa região, uma compressão digital, você consegue controlar esse sangramento na maioria dos casos. Por sorte, a minoria desses sangramentos são chamados sangramentos posteriores. O sangramento que, geralmente, vem dessa região posterior e, geralmente, da artéria esfenofalatina, que é rão da artéria maxilar, que é rão da artéria carótida externa. Então, esses sangramentos dessa região ou da ativoidal superior, aqui, posterior, eles já são mais difíceis de manejo. Isso, até para o otorrino, já é um desafio maior. E, muitas vezes, nesse caso, a gente precisa tratar o paciente cirurgicamente. Outra forma de classificar esses pacientes é como epistache primária ou secundária. Primária seria o quê? Aquelas idiopáticas que surgem espontaneamente sem um motivo óbvio, porque que está sangrando. Muitas vezes, pode estar associada a fatores ambientais, como o tempo seco, o tempo frio, a umidade baixa. Então, às vezes, pode estar associada a esses fatores, mas, algumas vezes, a gente nem sabe por que que o nariz sangrou, tá? É a maioria dos casos. 85% dos casos são epistaches primárias. E nós temos as epistaches secundárias, que a gente identifica uma causa. Ou é um trauma, trauma nasal, trauma de face. Pós-cirúrgico é muito comum nas cirurgias nasais, como é uma região que sangra bastante, a gente tem algum sangramento pós-cirúrgico. Quando o paciente tem alguma alteração de coagulação, tem as coagulopatias hereditárias ou adquiridas, ou os de anticoagulantes. Esse também é uma causa bastante importante de sangramento, mas são causas secundárias. E isso são a minoria dos casos, porque a grande maioria são causas primárias. Os fatores etiológicos são vários. Trauma nasal, perfuração septal, uso de drogas, doenças metabólicas, altemônides, hemofilia, von Willebrand, doenças vasculares, que podem causar sangramento, a própria hiatrogenia, com o uso de medicamentos, as idiopáticas, que é a maioria, doenças tumorais, câncer, carcinoma, nasofaríngios, nasoângios em crianças, processos inflamatórios. Então, são várias as causas de epistágio. As causas idiopáticas se destacam muito, por quê? Porque ela é a maioria dos casos. É a maioria. E elas são mais propensas a acontecer no mês de inverno. Por quê? Tem baixas temperaturas, baixa umidade. E em países com mais frios, estão expostos a um aquecimento interno. Isso faz um ressecamento da mucosa nasal e isso facilita o sangramento. E ela é a maioria dos casos. Outra causa importante é o trauma, o trauma digital, principalmente em criança. Aquela questão de ficar cutucando o nariz. São 17%, aproximadamente, das causas de epistágio é por causa de trauma, de cutucar mesmo, de ficar manipulando o nariz. É a causa mais comum de epistágio em criança. Então, toda vez que a criança está sangrando, tem que questionar se essa criança não está manipulando muito o nariz. Lógico que tem várias outras causas, mas a causa mais comum é o trauma digital. Sangramento em criança abaixo de dois anos de idade é muito raro. Tem que chamar atenção se a criança com menor de dois anos está sangrando o nariz. Será que essa criança introduziu alguma coisa nesse nariz? Isso está estimulando o sangramento? Criança também, dificilmente, o sangramento é por questões sistêmicas, como distúrbio de coagulação e também por tumores. Raramente, muito raramente. A grande maioria mesmo é por trauma digital. Hipertensão. Hipertensão, assim, a gente fala sempre, olha, o paciente está sangrando porque a pressão está alta. Mas não existe essa associação. Não que não exista essa associação. Mas essa associação ainda não foi provada. É meio incerto se a hipertensão causa o sangramento. O que a gente vê, geralmente, quando o paciente chega no pronto-socorro com sangramento, a grande maioria vai estar com pressão elevada. Mas, geralmente, é porque pelo estresse do momento, aquele monte de sangue saindo, aquela que gera uma ansiedade no paciente. Então, não é porque o paciente chegou com a pressão alta no pronto-socorro que ele está sangrando por conta da pressão. Então, essa associação ainda não foi provada. Mas, assim, certamente a hipertensão, ela prolonga esse sangramento e intensifica também. Então, ela tem que ser tratada também de forma muito controlada para a gente ter uma resposta, para conseguir parar esse sangramento. O uso de medicações também é muito comum da sangramento. A aspirina e a varfarina, elas são fatores de risco independente para sangramento nasal. E é sempre importante discutir com o cardio sobre a possibilidade de suspender essas medicações. Porque os pacientes que tomam essas medicações, eles têm um risco aumentado de sangramento. Então, se você pega um paciente desse no pronto-socorro, às vezes você precisa suspender a medicação, mas sempre sobre a orientação do cardiologista. Até mesmo o uso de corticóides nasais, corticóides nasais para rinites e rinocinusites, que é bastante comum a gente usar. Às vezes pode dar um pouco de sangramento nasal em alguns casos. Então, tem que perguntar para o paciente que está usando. Passar sonda nasa enteral também é uma causa comum e às vezes dá um sangramento importante e difícil controle. Os tumores, né? Tumores adolescente é comum dar um tumor que se chama nasoanjofibroma, que é um tumor bastante vascularizado. Esse tipo de tumor sangra bastante. Nos idosos, os carcinomas de nasofaringe e mesmo os carcinomas de fossa nasal ou de seios paranasais, eles causam sangramento, né? Então, assim, sempre que você vê um idoso com sangramento recorrente e unilateral, principalmente, você sempre tem que pensar em tumor. Esse paciente sempre precisa de uma avaliação otorrino-laringológica. E qual que é o tratamento disso? O que a gente precisa fazer para controlar? Existem vários tratamentos para melhorar a repistagem. Geralmente, a gente segue um... Não é uma regra, mas a gente segue um certo protocolo, assim, sabe? A grande vantagem é que a maioria dos pacientes, os sangramentos são de pequena quantidade e são autolimitados, tá? Então, tudo que chega no pronto-socorro, na maioria das vezes, são os sangramentos que não melhoraram, né? E esses sangramentos, geralmente, são recorrentes e são volumosos, né? E o paciente, geralmente, perde muito sangue, justamente porque o nariz é bastante vascularizado por ramos, alguns, bem calibrosos, né? E isso pode trazer uma estabilidade hemodinâmica bem importante para esse paciente. Mas na sua avaliação inicial, você tem que seguir os logoritmos aí do ATVS, né? Preservação de via aérea, respiração e circulação. Mas nesses pacientes, o principal mesmo, você mantém a estabilidade hemodinâmica, pegar o acesso lenoso bem calibroso, porque às vezes eles perdem muito sangue e isso pode trazer, principalmente para idoso, né? Trazer uma estabilidade hemodinâmica importante e trazer outras consequências. É bem importante, quando você está fazendo anamnese, esse paciente, você vai tratar ele, você tentar descobrir algumas coisas. Quanto tempo, o volume, né? Ah, sujou só um papel toalha, ou sujou uma toalha, ou já sujou várias toalhas, encheu uma bacia de sangue. Então, isso é bem importante. Você está sangrando de um lado, dos dois lados, né? Por isso, vai te nortear. O que você tem que procurar ali? Se teve um trauma, né? Alguns tratamentos, você tem que tomar cuidado. Por exemplo, tampão nasal, paciente que teve trauma de base de crânio, trauma facial. Isso aí é contraindicável você usar certos tipos de tampão. A idade do paciente também é importante, né? Criança, geralmente, é tudo sangramento anterior aqui, ó. Dificilmente você vai ver uma criança com sangramento posterior. A não ser que tenha uma doença secundária, um tumor, alguma coisa. Então, sabendo que é criança, que é anterior, só com a pressão digital aqui, geralmente resolve o problema. E o uso de medicação, né? Para saber se você vai suspender essas medicações ou não. Nesse primeiro momento, você precisa pedir algum exame laboratorial, alguma coisa para investigar, só no caso de sangramento intenso ou prolongado, né? Você vai pedir o hematóptico, hemoglobina ou antipagem sanguínea. Estudo de coagulação fica reservado somente para os pacientes que estão usando algum tipo de anticoagulante ou que tem alguma doença que altera a coagulação. Senão, não precisa. Então, o paciente chegou no pronto-socorro com sangramento ativo, né? O que você tem que pensar? Olha, sangramento ativo, paciente, a grande maioria, 80%, 90%, onde que é? É nessa área aqui, na área de little, aqui, na porção septal anterior do nariz, no plexo de quicelbar. Então, a grande maioria dos sangramentos é nessa região. Primeira coisa que você tem que pedir para o paciente fazer, não é para deitar e levantar a cabeça assim, não. E também não é para baixar a cabeça. É inclinar levemente a cabeça para frente para evitar do paciente ficar deglutindo esse sangue, né? Ou aspirar esse sangue. Porque quando ele deglute o sangue, esse sangue é bastante irritativo para o estômago. E várias vezes o paciente que deglute muito é que ele começa a vomitar sangue, vomitar o sangue que ele deglutiu, né? E isso piora o sangramento nasal, porque ele gera uma pressão maior ali. Então, você vai pedir para ele inclinar um pouco a cabeça para frente e comprimir o nariz. Comprimir com o dedo mesmo, né? Se a sangramento é mais anterior, você vai fazer essa compressão digital de 10 a 15 minutos. Pode pedir para o paciente fazer, segurar firme mesmo e apertar. Porque isso aí, ele está comprimindo justamente aquela área, a área de Liro, onde tem aquele plexo de quicelbar lá, que é o sangramento, é bem importante e é a maioria dos casos. Então, somente com essa compressão digital, você consegue parar a maioria dos sangramentos, tá? Se você faz essa compressão digital desse jeito aqui, está errado. A gente pega muito paciente caminhado do pronto-socorro com esse tipo de tampão. É uma gase que coloca no nariz, que fica ali na entrada do vestíbulo, não chega no septo, uma gase que machuca o nariz. Então, esse uso é incorreto. Porque aqui, você tem que pensar, eu tenho que atingir essa área de quicelbar aqui, né? Você põe esse algodão, ele fica só aqui na entradinha do nariz aqui. E se você colocar ele de qualquer jeito, essa região é estreita. A mucosa é muito frágil, muito friável. E aí, você coloca de qualquer jeito, o que vai acontecer? Você vai gerar novos focos de sangramento, até piorar o quadro dele, tá? Então, você tem que usar algodão no nariz, mas tem um jeito certo de usar esse algodão no nariz. Não é enfiar uma gase de qualquer jeito, do jeito que está aqui, e do jeito que a gente vê na maioria das vezes, tá? Então, para fazer isso, você tem que ter, no mínimo, alguns equipamentos. No mínimo, para você fazer. Porque senão, você vai piorar o quadro do paciente. É melhor não fazer, manter a compressão digital, do que ficar enfiando de qualquer jeito no nariz, que isso aí vai causar mais sangramento. Então, assim, no meu ponto de vista, você tem que ter, pelo menos no pronto-socorro, todo mundo deveria ter, uma fonte de luz, que é um fotóforo, pode ser um fotóforo, qualquer outra fonte de luz, um especulo nasal, e um aspirador. E eu não pus aqui também a baioneta. Se você tiver essas quatro ferramentas, você consegue fazer uma boa rinoscopia anterior, que seria o quê? Avaliar a ponta do nariz, avaliar o plexo de que seu bato. Então, o que você faz? Você vai olhar com a fonte de luz, usa esse especulo nasal, e olha dentro do nariz, essa região anterior do cérebro. É fácil de olhar essa região anterior. Se tiver coágulo, alguma coisa, você pode aspirar lá dentro. Você usa o aspirador, aspira esse sangue lá dentro para você tentar identificar de onde está vindo esse sangue. Você pode conseguir enxergar nessa região o sangramento ativo, ou o paciente pode ter parado de sangrar, e você vai ver algumas evidências lá que teve sangramento recente, por exemplo, de crosta, está bem com os coágulos naquela região, bem friável. Você fez isso, aí você vai colocar o algodão dentro do nariz. Mas esse algodão você vai colocar como? Você vai usar vasoconstritor. Aí tem vários, tem a metazolina, como a frinha, a turgil, na nafazolina, como o neosoro. Mas, provavelmente, você não vai encontrar isso no pronto-socorro. O que você vai ter no pronto-socorro, e que eu gosto bastante, que eu uso bastante, é a adrenalina. A adrenalina, ela é um ótimo vasoconstritor. A gente usa na cirurgia bastante, e quando tem algum tipo de sangramento, a gente usa bastante. Como que eu faço essa diluição da adrenalina? Você pode usar adrenalina, cinco ampolas de adrenalina, você vai diluir ela ou com lidocaína, com 5 ml de lidocaína, ou com o transamin, que é esse antifibrinolítico. Essa medicação, quando você associa adrenalina, dilui com o transamin, é uma diluição excelente para parar o sangramento nasal. Então, você pode usar soro, você pode usar lidocaína, e, de preferência, usar essa solução que eu mostrei aqui agora. É excelente. Mas aí, como que você vai fazer? Você vai fazer um algodão igual a esse aqui, retangular, fino, retangular, fino, pegar uma baioneta e introduzir dentro do nariz. Mas como que você vai introduzir dentro do nariz? O nosso nariz não é para cima. Você não pode introduzir para cima, assim, que não vai resolver o problema. Você vai colocar aqui numa região que não vai fazer efeito nenhum. Se você não tiver algodão estéreo lá para você, você pode fazer... Eu fiz os dois vídeos bem amadores aqui ontem à noite, só para ficar mais fácil. Você pode usar gases também. Você corta... Você corta gases e corta ela no meio. O problema da gases é que, às vezes, ela machuca um pouco. Ela não é tão lisinha igual o algodão. Você dobra ela assim. Não é para dobrar desse jeito. Volta e faz tipo um retângulo mesmo, igual ficou o algodão. Aí você vai pegar a baioneta. Você vai colocar a baioneta e introduzir dentro do nariz. É assim que faz. Aí você molha isso na solução, tanto o algodão quanto a gases, e coloca dentro do nariz. Então, na hora que você for colocar, eu não sei se vocês vão estar vendo a minha imagem aí, nosso nariz não é reto assim, não é para cima. Você tem que colocar reto nessa região aqui, para vir reto aqui, para ficar no assoalho do nariz, para pegar essa região aqui, que é a região do septo, onde tem mais sangramento, que é o plexo de piceu bar. Tá bom? Você pôs o algodão lá, parou o sangramento, ótimo. Você vai dar uma olhada. Você viu alguma coisa aqui, um pontinho sangrando aqui, ou a região que pode ter sido sangramento, você pode fazer uma cauterização química. Isso aqui eu acho bem difícil fazer no pronto-socorro, porque tem que ter um pouco de destreza, porque você põe um ácido na ponta de um, você põe um ácido na ponta de um corta-algodão e queima essa região aqui. Você pode usar tanto o nitrato de prata, como o ácido tricloroacético. Eu geralmente uso o ata, que é o ácido tricloroacético, mas você pode usar o nitrato de prata. Mas aqui você tem que tomar bastante cuidado, porque você põe esse ácido, se o paciente mexe um pouquinho, você queima o vestíbulo dele, ou queima outra região do nariz, que vai sangrar mais. Esse tipo de cauterização é para coisas bem pontuais, um pontinho, um sangramento pequeno, porque se você for pegar sangramentos mais volumosos, não adianta cauterizar, porque essa cauterização química não vai resolver. E sempre cauterizar um lado só, porque se você cauteriza dos dois lados, você está queimando a mucosa dos dois lados, você pode acabar causando uma perfuração central. Ah, você fez a cauterização química, você fez o algodão lá, colocou o algodão, padrenalina, e não resolveu. Qual que é o próximo passo? É o fazer um tampão nasal anterior. O médico do pronto-socorro, ele tem condição de fazer um tampão nasal, se bem treinado, e com equipamento necessário. Não pode ser de qualquer jeito. Por isso que você fazer um tampão nasal de qualquer jeito, vai piorar a situação, vai sangrar mais. Às vezes dá uma falsa melhora ali no começo, mas depois vai voltar pior. Isso não dificulta muito a vida do otorrino. Então dá para fazer um tampão nasal se você tiver aqueles equipamentos que eu mostrei. O objetivo do tampão nasal é você comprimir essa área de liro aqui, com pressão direta na mucosa, você põe o tampão para ele comprimir, parar o sangramento, e em alguns casos até de ativação da cascata de coagulação. Existem tampões comerciais, e eles são divididos em dois, os reabsorvidos e os não reabsorvidos. O reabsorvidos, a gente tem o geofuan, o merocel, e os inabsorvidos, o reabsorvidos tem o geofuan e o merogênio, e o inabsorvidos, o merocel, e o rapidirino. Existem vários outros, isso aqui é só uma amostra do que tem. A diferença é que os reabsorvidos, eles geralmente são mais confortáveis para você inserir ele dentro do nariz, eles não precisam ser removidos, eles são absorvidos, ou eles saem espontaneamente do nariz, e isso evita de você ter que tirar ele, e na hora de tirar, você deixa lá 48 horas, depois você vai tirar e voltar a sangrar. Então, isso é uma vantagem dele, apesar que os inabsorvidos são excelentes também, e os reabsorvidos geralmente são mais baratos. Mas, assim, esses comerciais aí, até para o otorrino, é difícil o acesso, sabe? Não é todo lugar que vai ter, não é todo hospital que vai ter, para cirurgia a gente consegue, mas também não é tão fácil, a gente pedir como PME, mas na prática diária, o que você pode usar? Então, você tem duas opções, você pode usar gases, ou você pode fazer o que a gente chama de dedo de lupa. Como que você faz a gás? Você abre a gás, a vario pega uma gás, pode emendar duas gases uma na outra, amarra bem fininho, e passa uma pomada de antibiótico nessa gás, passa bastante antibiótico, e você vai colocar ela dentro do nariz, dessa forma que está na figura aqui, faz um sanfonamento, anterior para posterior, de posterior para anterior, de anterior para posterior, até preencher a cavidade nasal. Só que para isso, você precisa do equipamento, você precisa do pelo menos um espéculo nasal e de uma baioneta, você não consegue fazer isso. Agora, para mim, na minha opinião, o que ajuda muito é o dedo de luva. É você fazer um tampão com o dedo de luva. A gás é boa, mas eu não uso muito. Eu uso muito quando precisa o tampão anterior. O tampão anterior com o dedo de luva. Eu fiz um vídeo bem amador aqui para vocês, só para vocês entenderem. Vocês vão pegar uma luva, tem que ser uma luva cirúrgica, eu peguei essa aqui só como exemplo. Você vai cortar esse maior dedo, o dedo do meio aqui, tirar esse dedo do meio, vai pegar essas gases aqui, vai dobrar duas gases e vai colocar dentro do dedo. Deixa eu te mostrar aqui. Então, aqui eu estou cortando o dedo. Aí, você vai pegar aquela gás e vai dobrar ela, fazer um retângulozinho, como se fosse aquele retângulo que você vai colocar no nariz para fazer a amostasia. E vai colocar ela dentro do dedo de luva. Você pega a baioneta, o espérculo ajuda você a colocar lá dentro, porque você usa o espérculo. Ele não fica para fora, se você colocar com a luva cirúrgica, né? Aí, aqui, aquela parte que eu falei para vocês. Aqui, a parte que eu falei para vocês de introduzir o tampão ou a gás. O nosso nariz, você não vai introduzir para cima, não é isso? Você tem que introduzir reto. Reto do assoalho, dessa forma aqui, que tem que entrar o tampão nasal, tá? É dessa forma que entra para você conseguir colocar em uma posição que consiga fazer a compressão daquela região do plexo que se o bate, tá? O tampão nasal, você vai deixar ele uma média aí de 48 horas, tá? É desconfortável, infelizmente, é desconfortável. Tem falhas, 20% a 25% dos pacientes não respondem ao tampão nasal. tem que tomar cuidado na hora de coletar o que eu estava comentando, né? Então, você vai gerar novos focos de sangramento, você pode machucar a mucosa do nariz, aí, se você pega um paciente com algum distúrbio de colabulação, alguma patologia, e você vai até piorar esse sangramento aí. E ele é contraindicado, se você tem algum, uma lesão significativa, uma lesão nasal ou do osso facial da base do crânio, é contraindicado porque você pode sem querer entrar na base do crânio do paciente e fazer uma complicação certa. O tampão posterior, talvez, eu não uso muito, eu particularmente não uso muito, porque o tampão, quando que você vai usar? Você vai usar quando você tem falha no tampão anterior, né? Ou quando você tem aquele sangramento abundante, você não consegue parar de jeito nenhum, sangramento das duas narinas, esse sangramento vai ser na orofaringe, aquele negócio que sangra absurdo, que assustador, aí você pode passar o posterior, tá? Eu, particularmente, se eu tô numa condição que eu preciso passar o tampão posterior, eu já levo pro centro cirúrgico e resolvo o problema do paciente, porque realmente é bastante desconfortável. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Muita gente trabalha no anterior, onde não tem otorrino, e mesmo aqui em Goiânia onde tem otorrino, não tem pronto-socorro de otorrino, então é bem complicado. Então, assim, às vezes você tem que usar o tampão posterior pelo menos pra você estabilizar o paciente, né? E pra fazer o tampão posterior, você usa essa sondinha de fólin, a sonda vesical, vai dependendo do tamanho do paciente, mas o tamanho da fonda, né? Então, você vai ser 10, 12 ou 24. Essa sonda, ela vai ficar lá na nasofaringe do paciente, você vai passar a sonda no nariz, você vai olhar lá na orofaringe, ah, tá lá na orofaringe, você vai encher com soro fisiológico, solução salina, soro, você começa com 5, 10, e vai ver se tá firme lá na rinofaringe, se ele prendeu lá nessa região posterior aqui, se ele tá preso lá, aí você pode deixar que ele tá bem fixo. Quando você usa o tampão posterior, você tem que usar o tampão anterior, não adianta você pôr o posterior e não pôr o anterior, então, toda vez que você usa o posterior, você tem que usar o tampão anterior também, tá? Ele é bem desconfortável mesmo, tá? Quando você pôr o tampão posterior, é recomendado você internar o paciente e entrar com antibiótico terapia, antibiótico proflaxia, pelos riscos de complicação, né? O tite, sinusite, a síndrome do choque tóxico, então, entra e antibiótico se tem, tá bom? Geralmente, eu pulo essa parte do tampão posterior e vou pro tratamento cirúrgico, né? Não resolver o anterior, não resolver o posterior, tratamento cirúrgico. Tratamento cirúrgico, qual que é o objetivo? Fazer uma ligadura dos vasos, dos principais vasos, né? Geralmente, a maioria dos casos, essa artéria aqui, chama artéria esfenopalatina, que é rama da artéria maxilar, que é rama da artéria carótida externa. Essa aqui é a mais comum de sangramento, tá? Ela fica bem na parte posterior do nariz, perto da cauda da concha média. Então, assim, você entra no centro cirúrgico e tenta identificar o foco. Você identificou um sangramentinho, pode ser que não seja ideal, mas se você identificou, você queima aquele sangramento, senão você vai ter que ligar essas artérias, tá? Pode ser a artéria etimoidal anterior e posterior, tem várias artérias que você pode ligar, tá? Esse tratamento cirúrgico, ele pode ser externo, que na minoria dos casos, quando você entra aqui na porção cantal medial do olho e você identifica a artéria etimoidal anterior aqui, até mesmo a posterior liga, mas hoje, graças a Deus, na maioria dos casos, a gente faz tudo abordagem endoscópica, né? centro cirúrgico, ótica de nariz, anestesia geral e identifica os vasos. Isso aqui é a artéria etimoidal anterior, a gente cauteriza ela. E aqui é a artéria etimoidal, ou aqui é a artéria espenopalatina, que é na parte posterior do nariz, ele é posterior ao seio maxilar, e aí a gente acaba cauterizando ele, tá? Por último, nada deu certo, não conseguiu parar, você tem a chance de fazer embolização também, mas assim, é extremamente raro, raro você precisar de uma embolização, geralmente a gente faz embolização prévia a tumores, como nasões de fibroma ou tumores vasculares, quando a gente vai operar, mas para sangramento mesmo assim, é muito difícil você precisar fazer uma embolização. Na maioria das vezes, quando dá certo, o tratamento cirúrgico resolve, tá? Então, para concluir, quero dizer para vocês que a epistache é um problema comum e pode variar desde um pequeno incômodo a emergências graves com risco de morte, existe várias modalidades de tratamento, todo médico, principalmente os médicos do pronto-socorro, tem condição de fazer um atendimento inicial e resolver a maioria dos casos, desde que eles tenham equipamentos necessários para ir, treinamento para isso, tá? O médico do pronto-socorro, ele tem que estar preparado para lidar com esse tipo de sangramento, porque isso é bastante comum e vai chegar e não adianta, você tem que, pelo menos, estabilizar o paciente, chamar o otorrino, acho que se o sangramento não melhorou com a compressão digital e você não tem, você fez a compressão digital, você achou que não resolveu, você não tem nada para fazer para o paciente, além disso, acho que um otorrino tem que ser chamado. se você trabalha no PS, tenta conseguir pelo menos uma fonte de luz, um espéculo nasal e uma pinça baioneta, isso já te ajuda bastante no tratamento inicial, sem causar mais lesão para o paciente, né? E você conhecer essa anatomia, essa vascularização do nariz vai te ajudar muito em identificar o sangramento e tratar esse sangramento, tá bom? É isso, muito obrigado, espero ter ajudado aí na vida de vocês em alguma coisa, acrescentado no atendimento de vocês no pronto-socorro. Qualquer dúvida, esse é meu e-mail, por favor, pode mandar e quero agradecer mais uma vez aí ao Cremego pelo convite e estou à disposição se precisar de mais alguma aula ou alguma orientação, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.